E o antigo terminal Isidória já começou a ser desmontado aqui na capital. O chefe de gabinete da SEDEC está ao vivo para falar com a gente sobre a situação, como que vai ser isso, até porque o terminal por um tempo virou abrigo para morador de rua, mas a Comurg foi lá, fez uma limpeza e esses moradores saíram. Secretário, bom dia para o senhor, como que vai ser tudo isso? Secretário Leonardo aqui com a gente ao vivo, como que vai ser esse trabalho para desmontar o antigo terminal Isidória? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Nayara, bom dia a todos que estamos assistindo. Bom, o trabalho já vem sendo feito há algumas semanas, né? O pessoal da CEINFRA já está retirando aqui do local a estrutura com os tapumes que já foi retirado, já foi retirado também o container que era utilizado como bilheteria, que também era utilizado como banheiro, já estão sendo retirados, né? Então, a prefeitura já começou a fazer o trabalho aqui de remoção da estrutura que estava de forma provisória. Leonardo Soares, chefe de gabinete da SEDEC. Agora, Leonardo, demorou muito para tirar essa estrutura? Eu pergunto isso para o senhor, porque eu fui aí pessoalmente, fiz uma participação ao vivo e conversei com os moradores ali da região que disseram que foram extremamente incomodados durante esse período. Muito morador de rua, muita gritaria, muita briga e demorou para desfazer essa estrutura ou está seguindo o cronograma correto da prefeitura? A desmontagem da estrutura está seguindo o cronograma que a gente previa mesmo, né? Como tem uma estrutura muito grande a ser retirada, o trabalho é um pouco demorado. A gente perde a compreensão dos moradores da região porque o que foi pedido está sendo atendido, né? A gestão do nosso prefeito Rogério Cruz, ela sempre faz isso. A gente ouve a região, ouve os moradores, ouve os anseios da região para a gente poder pensar no melhor para o local. Então, foi o que nós fizemos, viemos aqui no local, ouvimos os moradores e com base no que eles nos pediram, nós estamos realizando, né? Então, o primeiro pedido foi a remoção da estrutura que está aqui e nós já estamos concluindo com ela. Então, a divisão que havia aqui na avenida já foi retirada, a gente vai providenciar a limpeza também aqui do local para os moradores e concluindo aqui a finalização, retirando parte da estrutura aqui do local que vamos disponibilizar para a Feira do Jardim Curitiba. Tá, inclusive, secretário, a previsão é transformar aí, né, que ficou muito tempo como um terminal provisório para o terminal Isidore, ou seja, os moradores já estão meio que acostumados com uma estrutura ali na região, é ter uma feira livre aí nessa região, não é isso? A ideia que se tem aqui para atender, contemplar todos os moradores da região foi o seguinte, né? O nosso prefeito nos orientou a ouvi-los, então a ideia é de se criar um projeto de uma revitalização nesse local onde tem a estrutura aqui hoje e na frente da avenida, próximo à terceira radial, será criada uma estrutura coberta para uma feira especial. Mas nessa estrutura aqui, nesse local onde tem o terminal hoje do ônibus, será feita a revitalização desse espaço e a criação de uma praça de lazer e convivência para os moradores. Tá certo, obrigada, viu, Leonardo Soares, chefe de gabinete aí da SEDEC, obrigada pelas informações. Então, o antigo terminal Isidore sendo desmontado hoje, os moradores reclamaram bastante, como a gente falou, né, por um tempo virou abrigo para morador de rua e tinha um monte de contêiner ali e aquelas portas estavam abertas, ou seja, os moradores entravam, se abrigavam, ficavam ali, usavam drogas e, claro, moradores de rua, né? Os moradores na região ficaram extremamente incomodados com isso, mas depois a Comurg foi, fez a limpeza, trancou as portas e agora a prefeitura vem para retirar toda a estrutura aí do antigo terminal Isidore, na verdade provisório. Agora o novo já está em funcionamento enorme, a gente já mostrou aqui.